A Associação Solidária dos Angolandes de Zé Regno Nobre leva a cabo uma mega campanha de inscrições de novos membros. Olá, está aqui a Mara Maravilha, apresentadora da TV, onde está a segunda sala. Por isso, confio a todos os angolandes, e não só neste sábado, das 10h às 19h, local 3710, Rue Blanche, Meunier, em Regno Nobre, Azaí, Jules Sogmás, 32. A Associação Solidária dos Angolandes de Zé Regno Nobre